A Lua Tá De Brincadeira São Jorge sorriu pra mim É um sinal no céu, estrela cadente passou Não quis dinheiro, perdi amor Porque o bolso cheio, com coração escasso É dar um beijo, sem um abraço A gente tá na terra pra fazer o quê? Viver, viver Se eu planto coisas boas, é amor que eu vou Colher, colher A gente tá na terra pra fazer o quê? Viver, viver Se eu planto coisas boas, é amor que eu vou Colher, colher A Lua Tá De Brincadeira Eu nunca vi tanta beleza assim Iluminando a cidade inteira Que beleza São Jorge sorriu pra mim São Jorge sorriu pra mim É um sinal no céu, estrela cadente passou Não quis dinheiro, perdi amor Porque o bolso cheio, com coração escasso É dar um beijo, sem um abraço A gente tá na terra pra fazer o quê? A gente tá na terra pra fazer o quê? Viver, viver Se eu planto coisas boas, é amor que eu vou Colher, colher A gente tá na terra pra fazer o quê? Viver, viver Se eu planto coisas boas, é amor que eu vou Colher, colher Eu vou colher Tudo que vai, também volta Isso te anima ou te apavora Lá, lá, iá, lá, iá Por isso escolho a semente Pois tudo que a gente emana A gente sente A gente tá na terra pra fazer o quê? Viver, viver Se eu planto coisas boas, é amor que eu vou Colher, colher A gente tá na terra pra fazer o quê? Viver, viver Se eu planto coisas boas, é amor que eu vou Colher, colher É, por isso que devemos pensar no que a gente faz Porque tudo que a gente faz, também volta A lua tá de brincadeira